E agora vamos falar sobre o combate ao tráfico de drogas. Um casal foi preso e a droga apreendida na Zona Norte de Aracaju. O nosso repórter Marcos Couto tem mais detalhes sobre esse caso. Põe aí na tela do Balanço Geral. Mais um trabalho de parcerias da Polícia Militar de Sergipe, envolvendo o 5º Batalhão e a Rádio Patrulha, os Leões da ARP. Os policiais receberam a informação que havia um tráfico de drogas na Zona Norte de Aracaju. O local? Conjunto Eduardo Dutra, lá no bairro Porto Danta. A informação chegou para os policiais e o cerco foi montado. Uma mulher e um homem foram presos. E agora você acompanha mais detalhes com o comandante da Rádio Patrulha, o Coronel Jorge. Coronel, como foi essa ação? Nós recebemos uma denúncia de um tráfico de drogas naquela região do Porto Dantas. Envolvia um casal que estava comercializando esse torpecento. Então, houve aí uma parceria, uma troca de informações entre a Força Tática do 5º Batalhão e as nossas equipes. Então, a equipe do Batalhão de Rádio Patrulha deslocou para o endereço citado na denúncia. Na aproximação, percebeu que um casal, ao visualizar a viatura, tentou escapar da nossa abordagem, mas foram alcançados. Com eles, de imediato, já encontramos aí parte do entorpecente. E durante as buscas, conseguimos encontrar mais 12 quilos e 200 gramas da droga, do entorpecente. Conseguimos fazer a apreensão de um veículo, um HB20 de cor branca, e celulares e outros pertences que estavam com o casal. Então, um total de quanto, aproximadamente, em drogas? É, 13 quilos, 13 quilos de maconha foram tirados de circulação. Quando o senhor fala em circulação do entorpecente, outros crimes foram evitados, como estupros, roubos, sequestros, entre outros. É, quando a gente faz essa apreensão de drogas, com certeza, por consequência, a gente consegue aí também afetar, reduzir, fazer com que não aconteça também outros delitos, como roubo e homicídios, né? Aqueles acertos de contas por causa de tráfico de drogas, o roubo, né? Do viciado querendo usar o entorpecente, enfim. O tráfico de drogas, ele termina fazendo essa promoção de outros delitos, e combatendo o tráfico de drogas, consequentemente, a gente consegue fazer também essa redução. Se não me falha a memória, mais de 100 quilos, aqui nesses últimos meses, que a Rádio Patrulha conseguiu apreender e pessoas foram presas. É, nas últimas operações que nós tivemos, Marcos, só no socorro no Guajará, nós conseguimos fazer a apreensão de 70 quilos desse entorpecente. Nós fechamos um local onde era manipulado o entorpecente, a cocaína. O laboratório. O laboratório de cocaína pura. Essa cocaína era misturada com outras substâncias. Só essa quantidade que nós fizemos a apreensão, eles iam fazer de 2 quilos, eles iam fazer uns 8 quilos, com o intuito de maximizar o lucro, né? Então, essa droga também foi retirada de circulação. Nós fizemos também a apreensão no conjunto Eduardo Gomes, 23 quilos de drogas também foram apreendidos. Recentemente, coisa assim de 3 semanas de operação policial, nós conseguimos fazer essa retirada desse entorpecente. Então, além do DENARC, Polícia Civil, Rádio Patrulha, combate ao tráfico de drogas e a bandidagem que se cuide? Com certeza. A polícia está em via pública, está atenta, né? Consequentemente, a gente conta também com o apoio da sociedade que faz, participa através das denúncias anônimas. Então, esse conjunto de contribuição, digamos assim, termina tendo um saldo positivo das ações policiais.